Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo cartão, Credicard. Exatamente isso, a Credicard lança em parceria o seu mais novo cartão Visa Platinum. Credicard Black Money, Credicard Visa Platinum aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e consegui alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Gente, o Credicard e o Movimento Black Money lança o cartão em parceria. União busca fomentar o empreendedorismo negro junto a esforços pela inclusão financeira. A Credicard e o Movimento Black Money, MBM, o hub de inovação da comunidade negra, se uniram para lançar o cartão em apoio ao empreendedorismo negro. Fundado em 2017, o MBM promove a autonomia de pessoas negras através do empreendedorismo, da educação e da transformação digital. Uma de suas principais iniciativas é o mercado Black Money, um marketplace do qual participam mais de mil lojistas negros, estimulando o consumo de produtos e serviços da comunidade negra para seu desenvolvimento econômico. Segundo o estudo Afroempreendedorismo Brasil, realizado pelo Movimento Black Money, apesar da alta escolaridade entre as pessoas negras, 61,9% tem ensino superior. Apenas 15,8% possuem renda familiar superior a seis salários mínimos, colocando a necessidade financeira como principal motivo para a abertura de negócios, que, majoritariamente, micro ou de pequeno porte, 63,2% dos empreendedores pretos e pardos, tem negócios com apenas um funcionário, eles mesmos, e apenas 0,01% das empresas possuem mais de 51 funcionários. Além do cartão em parceria, também gerou a inclusão de duas iniciativas do MBM, na loja de benefícios da Credit Car, o mercado Black Money, um marketplace que permite que a conexão entre empreendedores e consumidores antirracistas e o projeto Impactando Vidas Pretas, iniciativa que atende famílias negras lideradas por mães, solos e afroempreendedores, buscando auxiliar famílias desassistidas com transferência de renda e fomento a micro e pequenos negócios. Qual o nosso papel em uma sociedade repleta de desigualdades? Como fazer com que pequenas ações do nosso cotidiano impacte a vida de milhares de pessoas? Com esse propósito que a Credicaron MBM nasce, visto a necessidade de fazer o antirracismo parte da nossa rotina. Com ele, vamos entregar ao cliente Credicaron a oportunidade de aproveitar os serviços do cartão, ao mesmo tempo em contribuir para uma causa que muda vidas. Essa parceria chega para fazer a diferença, mostrando que a mudança pode partir de todos nós. Afirma Nina Silva, fundadora CEO do MBM. Com design exclusivo criado em parceria com o Black Money, o Credicaron MBM tem bandeira Visa Platinum, que possibilita ao consumidor uma série de benefícios específicos para esta modalidade de cartão. Além disso, os portadores de credenciais Visa podem usufruir dos novos benefícios da plataforma Vaide Visa e de ofertas exclusivas em áreas importantes, como saúde com custo reduzido em exames e consultas, educação com descontos em cursos EAD diversos e emprego, com descontos especiais de 20% no plano trimestral da Cato Online ou análise gratuita de currículos na plataforma. O cartão conta ainda com anuidade grátis para sempre e pode ser solicitado no app da Credicaron. Basta fazer o login e acessar o perfil, clicar em meu cartão e em cartão edição limitada. O cartão tem custo de R$25 cobrado diretamente na fatura, todo o lucro descontado. Os custos da emissão e o envio serão revertidos para o movimento Black Money. Além disso, 0,1% de todo o faturamento do cartão será direcionado para promover a transformação digital da comunidade negra. Para quem ainda não é cliente, criticar e quer ter o cartão, basta solicitar um novo cartão no site e após a aprovação, seguir passo a passo no app para a emissão do cartão edição limitada. Esse cartão lindíssimo aí que vocês estão vendo, bonito, né? Esse cartão aí Visa Platinum, que lindo, né? Credicaron, ele tem a tecnologia contactless por aproximação, conforme vocês estão vendo, Visa Platinum, né? Eu apoio o movimento Black Money. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Se você gostou do cartão Credicar e tem interesse de ajudar a essa causa, basta você acessar aí o site da Credicar, o app da Credicar, e solicitar o seu cartão Credicar Visa Platinum, o movimento Black Money, tá certo? Tá aí para vocês a novidade da Credicar aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O cartão é seriidade, hein? Para sempre. Vai pagar apenas a emissão do cartão, que é um cartão de crédito, tá bom? Pessoal, tá aí para vocês a novidade Credicar, Black Money, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.